Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a G Pereira, professora de artesanato e hoje eu vou ensinar a você a transformar. Vamos fazer de um vestidinho infantil um macaquinho, certo? Então, você com apenas um passo a passo do vestidinho que já temos aqui no canal, você também poderá fazer um macaquinho infantil. Curiosos para saber? Então, vem comigo! Então, vamos começar a confeccionar, a transformar o nosso vestido infantil, o vestido para bebê, em um macaquinho, certo? O macacãozinho. Ó, eu tenho que encontrar o meio desse vestido, na parte da saia. Dobro, encontro o meio e faço um pique com a minha tesoura. Venho com o retalhinho lá do mesmo tecido do vestido e eu vou desenhar o primeiro a mão livre. Então, vai ser assim. Eu desenhei anteriormente, tô acendendo aqui com você. Ó, eu tô como se fosse, ó, tá vendo? Aqui? Então, o tecido, ó, tá aqui, eu faço isso aqui e dobro aqui também, porque aí eu já corto quatro pedaços. É isso que eu vou ter, certo? Então, eu vou precisar de dois. Ó, veja que ele é bem arredondado, bem curvadozinho. Se eu cortar dessa maneira, eu não vou ter problema algum para encaixar ele, certo? Então, eu vou costurar pelo verso, vou deixar uma abertura para desenhar. Então, eu vou desvirar o trabalho que eu fiz. Será bem fácil, antes disso, eu preciso cortar cada cantinho, fazer piques, também, no arredondado. Então, quando eu tenho uma abertura aqui, ó, que depois que eu desviro, eu coloco aqui dentro. E eu posso passar o ferro ou eu posso pegar a ferramenta para vincar e fazer isso aqui. Ok, agora eu vou fazer assim, ó, essa parte, o circulado, ficará em cima. E a parte curvada, você ficará embaixo. Então, aqui eu tenho meu alfinete, eu posiciono bem aqui, ó, meio com meio, certo? Volto a desenhar para cortar o tecido. Porém, aqui vai ter um segredinho. Baixe bem mais. Ó, aqui é a marcação e aqui é a minha tesoura. Então, eu estou deixando uma margem, eu estou deixando uma sobrinha. Eu começo aqui, em um dos começos, certo? Em qualquer um dos lados, vou deixar o elástico um pedacinho maior sobrando aqui. Então, eu vou fazer, eu vou começar a franzir esse elástico aqui na minha peça. Então, vamos, como é que vai ser? Esse pedacinho, eu vou dar, eu vou dar uma entradinha aqui com a costura para segurar. E agora, eu vou puxando o elástico, certo? Quando eu puxar o elástico, eu vou, ó, deixo aqui e agora eu vou puxar o elástico, certo? Quando eu puxar o elástico e passar a costura, quando ela voltar, ela já volta assim, franzindo a minha peça. Então, é uma maneira bacana também, eu recomendo fazer dessa forma. Então, eu tenho aqui o pedacinho que costuramos anteriormente, né? Já desviramos, já colocamos o elástico, ó, certo? Sendo que o elástico vai ficar visível. Porém, eu prefiro que no próximo vestido, fazer a barrinha, ela mais larguinha, para que passe o elástico melhor. Que assim ele não ficará visível. Então, olha só. Aqui, na parte que cortamos, certo? Ela é meio arredondadinha, vamos colocar a bordinha para dentro, certo? Vamos vincar aqui com a unha, ou então, você passando o ferro. E vamos encaixar, olha só, a parte mais alta vai ficar para cima. Então, vamos encaixando aqui, da melhor maneira possível. Aí, ficará borda com borda, tá? E aqui, eu já vou colocando um alfinete para poder passar a costura. E agora, eu vou para a máquina e eu passo a costura em volta de todo esse formato. Aqui em cima, dos lados e embaixo. Olha só. Fizemos a costura, certo? Na partezinha. Então, o acabamento fica bem bacana. Fica bem maravilhoso. Eu já coloquei o botão de pressão aqui. E depois, eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar aqui com vocês, para que você entenda como é que usamos a ferramenta. Então, vamos lá saber como é que eu faço para usar a minha ferramenta para o botão de pressão. Essa parte que ela tem os dentinhos em cima, eu vou encaixar aqui, certo? E ela ficará, ó, já deixa aqui na posição que ela ficará em cima. E essa outra parte, eu estou aqui procurando. Ó, que é onde vai encaixar o botãozinho, que ela tem um arredondado. A parte menor ficará para o lado de baixo. Então, ela vai se encaixar aqui na argolinha amarela. Aí, ó, parte de cima, parte de baixo, certo? A parte menorzinha fica aqui embaixo. Aí, eu venho com o meu tecido. Então, deixa eu colocar até duas partezinhas, assim, para que você entenda melhor. Ó, aqui dobradinho. A parte de cima. E aqui, eu não vou precisar de tanta força. Essa ferramenta já me ajuda bastante. Então, ó, aqui pregou. E aqui pregou também. Quando eu vou fazer do mesmo jeito com a outra parte, aí o botão já vai prender aqui. Certo? Bem fácil. Eu já fiz três. Um, dois, três. Vou fazer a marcação aqui, para saber onde eu preciso fazer, para eles se encontrarem e fechar direitinho. Então, terminamos de colocar o botão compressão do bebê. E ele é muito seguro. Então, você pode, a sua cliente, você pode colocar, retirar, quantas vezes quiser. E não vai ter o risco, de forma alguma, dele soltar. E aí, vocês gostaram? Bem bacana, bem rápido e bem prático, não é mesmo? E com certeza, gente, é bom de venda. Pode fazer, pode oferecer às mamães, que com certeza elas vão aprovar. Um beijo enorme e fiquem com Deus.